Oh minha terra, tão linda e poderosa, mas tão sensível e delicada como rosa Quem te explora não entende tua riqueza, tua beleza, tua nobreza Já arde, arde ma ajmalik, ubnafs luaqe tem tidraife, mabialfu, ghalma janil Yalli biestreluke, me indunik madieswoshi Yalli biestreluke, me indunik madieswoshi Lai, 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 lai Minha terra sou filho do caminho, eu nasci e já foi claro o meu destino Cultivando o amor que você me dará Nada nunca, jamais, nada nunca faltará Nada nunca, jamais, nada nunca faltará Lai, 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 lai Música Ya ardey, ardey ma ajmalik Où v'naq se loa eten te drifé Ma vie a l'fout, al ma janin Y a lebi a stralouké Me indonik ma vie s'woshi Y a lebi a stralouké Me indonik ma vie s'woshi Lailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailailail Eu vou lutar para te proteger Vou semear os frutos do saber É cada gota do amor que vem pra nós E água